Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo um vlog, vou estar dando as voltas aqui na cidade de Bertioca, resolvendo algumas coisas com meu esposo e vou estar mostrando algumas coisas para vocês aqui. Fica até o final do vídeo, gente! Olha aí nosso golzinho, gente, né? Graças a Deus ele trouxe nós em paz, né? Com a ajuda de Deus. E está aqui, ó, junto conosco aqui, ó, pronto para trabalhar com meu esposo. Essa aqui é a rua da minha casa, gente, a rua da casa que eu estou morando. Aqui é uma escola. Gente, as casas daqui é igual São Paulo mesmo, apesar de ser no litoral, é assim, ó, tudo assim, uma em cima da outra, amontoadinha. É o caminhão do lixo ali. É que aqui nós estamos em outra classe, né? Tem a classe alta aqui que depois vou mostrar para vocês. Em outro vídeo, um lugar muito lindo aqui, a Riviera. Muito lindo. É a igreja que eu vou congregar. Vamos passar aqui de novo, na frente. É perto da pista. Olha aí, meu. Domingo eu vou vir aqui congregar, se Deus quiser. Que pista é essa aqui, amor? É a Rio Santos. Essa aqui é a Rio Santos, gente, ó. É a ponte. É uma pista que vai do Rio a Santos. Deve ser, né? Aquela padaria ali, a gente sempre toma café nela. Aqui é a rio Santos, ó. Nós vamos para cá. Ali, entrando ali, é o centro de Bertioga. Nós vamos por ali. Tem uma lojinha aqui, gente, que eu fui ontem. Gravei um pedacinho do vídeo e vou mostrar para vocês aí. Tem muita coisa, muita coisa. O nome da loja é Estrela do Mar. Você vem aqui em Bertioga, você entra nessa loja. É muita coisa que ela tem, de tudo, de tudo. Fica ali, ó. A Estrela do Mar. Parece que é uma coisinha pequenininha, mas se entra ali dentro, meu Deus. É, coisa de casa, desde da colher até cama, mesa e banho, né? E também... Oi, amor, pessoal. Oi, oi pro pessoal. Ah, estamos aqui, gente, ó. Centro de Bertioga. Deixa eu mostrar para vocês. Acho que nós vamos até a Balsa. Gente, eu vou falar um negócio para vocês aqui. A minha esposa, ela gosta de falar muito R puxado, sabe? E agora, morando aqui na cidade de Bertioga, ela chega e gosta de falar Bertioga. Esse nome é que gosta de puxar um R. Parabéns, né? Então, bora lá ver a balsa lá embaixo. Perfumaria, tudo aqui, ó. Talvez que eu vou procurar alguma coisa, fazer umas massas. Aqui, gente, Bertioga. Centro de Bertioga. Vamos ali ver a praia, para vocês verem o mar. Logo ali, a gente já vai dar acesso ao mar. Olha o mar lá. Está ali meu esposo. Está ali meu esposo. O que é isso? Não, não, não. Está ali o mar. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Você vai lá. o correio mudou ali embaixo também tem umas barracas bem legais para as pessoas que vêm para cá aí elas sempre querem levar uma lembrancinha nessas barracas aqui tem muitas coisas variedades de coisas para você estar levando para a sua cidade lembrancinha de Bertioga fica por aqui tem muitos que ainda não estão abertos ainda porque ainda é cedo mas aqui na tarde é tudo aberto um monte de variedades ali é a barraga dos peixes ali é onde vem todo tipo de peixe do mar olha como fica em cima aqueles pássaros lá esperando os peixes as garças as garças aqui tudo é peixe ali tem os barcos olha que lindo aqui gente lindo né os barcos bonitos ali pega meu sobrinho e minha cunhada aqui bom dia bom dia bom dia bom dia que lindo gente muito lindo aqui muito lindo aqui é para quem gosta de pescar que lugar? ah qualquer dia eu vou vir pescar aqui mais cedo eu não vim aqui para a prima não eu vim aqui pescar o pai também estava imaginando isso ainda mais cedo ele tem como foda não vim aqui ai ai ahi é ai ai moça não vim aqui vai Se eu derrubar dessa raiva Amo eu completamente perdoado? Algo que eu não posso esquecer Meu coração não deixa a resta Mas você continua a se esquecer O que é a paz? Olha gente como que é aqui Cheio de morros Montanhas Legal né Mato, mato, mato Rio Vamos lá ver o rio gente Vamos lá ver o rio Esse rio aqui deságua ali no mar Que frio que está aqui Meu Deus do céu Tem bastante assim bromélia gente Eu que gosto de mato de flor Olha que lindo esse rio Tem uma bicicleta ali Deve ter alguém pescando por aqui Tem uma bromélia ali com flor Se eu conseguisse pegar a flor daquela bromélia para mostrar Olha que lindo gente Como é o nome desse rio amor? Rio Tapaiáu Rio Tapaiáu Vou tentar mostrar a flor da bromélia Olha lá gente Que linda Tá vendo um barco ali gente Olha lá Que da hora Meu velho Foi simbora o barco Mais bromélia gente Olha que delicadeza As bromélias estão todas floridas gente Onde você olha aqui tem bromélia Lindo né Olha Que lindas Uma delicadeza Olha Então gente Esse é o vídeo de hoje Mostrando um pouquinho Daqui né Liberteoga Como que é Tem bastante lugares legal Para a gente estar vindo Esse é só o começo né Então hoje eu mostrando para vocês Um pouquinho Do meu dia Esfriou Coloquei uma blusinha Ai ai Tá bom? Até o próximo vídeo Tchau